Oi gente, tudo bom? Espero muito que sim. Iniciando mais um vídeo aqui no canal, mais um vlog pra vocês. Hoje é sexta-feira, sextou por aqui. Eu vou estar iniciando esse vlog pra vocês agora. E agora, gente, é a noite, ó, como vocês podem ver. E eu vou estar começando agora porque no vlog de hoje eu vou estar preparando com vocês a minha ceia de Natal. Já vou deixar algumas coisas adiantadas, então resolvi gravar pra vocês. Graças a Deus, né gente? Mais um ano que a gente vai conseguir fazer nossa ceia. Tô muito feliz, muito grata a Deus. Hoje eu consegui receber o meu pagamento do YouTube, sabe? Graças a Deus, gente. Graças a Deus me ajuda muito, muito mesmo. Aí eu vou... Comprei as coisas, né? Já comprei as coisas mais cedo. Pra me poder adiantar que as coisas pra amanhã ficam mais fáceis pra mim, sabe? Pra eu ter um tempinho também de tomar um banho, ficar mais descansada, sabe? Se ajeitar, não vamos sair pra canto nenhum. Mas eu quero, assim, sabe? Tirar o dia mais calmo. Porque ficar fazendo tudo um dia só, né? No dia mesmo do Natal, ela fica muito corrida. Aí amanhã o Pepe tá de folga. O Pepe vai trabalhar só o Réveillon, né? Natal. Ele não vai trabalhar, vai ficar em casa. Vai ficar de folga sábado e domingo. Aí quando for o Réveillon, ele trabalha. Mas enfim, aí eu vou fazer as coisas aqui tudo com muito amor e carinho. Vou gravar pra vocês, tá bom? E é isso, gente. Muito obrigada, tá bom? Por vocês assistirem meus vídeos, por vocês assistirem meus anúncios. Porque é graças a vocês, né? Primeiramente a Deus. Eu agradeço a Deus. Depois a vocês que assistem meus anúncios. Que eu consigo receber o meu pagamento, tá bom? Então eu quero muito agradecer a vocês por tudo. E é isso, gente. Então eu vou começar aqui. Vou mostrar pra vocês também as coisas que eu comprei. Vou mostrar o passo a passo tudo certinho pra vocês, tá bom? E se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Eu já te convido pra se inscrever e ativar o sininho pra receber todas as notificações. E não esquece, gente, de estar deixando o like pro YouTube e recomendar o nosso canal, tá bom? O like de vocês é muito importante. Me ajuda muito mesmo na divulgação do canal. Então não esqueçam de deixar. É rapidinho, gente. Não paga nada, tá bom? De graça. E eu também vou estar deixando aqui embaixo o link do meu Instagram e do TikTok pra vocês irem lá me acompanhar por lá também. Principalmente no Instagram, que é onde eu consigo ter em tempo real com vocês, tá bom? E é isso, gente. Assim, o que eu tenho em mente de fazer pra minha ceia do Natal, né? É o frango assado. Que eu vou fazer frango, vou fazer peru, né? Peru tá caríssimo. E também porque eu não gosto muito, não. Eu acho mais gostoso um franguinho assado. Aí eu vou fazer meu frango assado. Vou fazer também uma lasanha. Um arroz em branco, que o arroz eu vou deixar pra fazer amanhã. Enfim, eu vou preparar as coisas e vou mostrando pra vocês. Aí eu vou fazer uma farofinha também de bacon com calabresa. E de sobremesa eu quero fazer um pudim. E também eu queria fazer um bolo de chocolate, que as crianças gostam mais, sabe? E é isso, mas assim, eu vou temperar o frango hoje, vou fazer a carne moída da lasanha, vou fazer o pudim, fazer o bolo, tudo hoje. Mas assim, o frango mesmo assim, pra assar, eu vou botar pra assar só amanhã, né? Claro. E a lasanha também vou montar só amanhã. Mas enfim, é isso. Então bora lá. Vamos adiantar aqui as coisas, junto comigo, vamos se animar. Vocês vão fazer o que pra ceia de Natal? Me contem. Comenta aqui embaixo o que vocês vão fazer pra ceia de Natal. Provavelmente esse vídeo, não sei se vai sair pra vocês, é no dia do Natal mesmo. Mas enfim, vocês comentem aqui embaixo mesmo assim, tá bom? Que foi o que vocês fez de bom aí na casa de vocês. Mas é isso, então vamos cuidar. E eu vou botar aqui, gente, a touca, né? Porque não adianta ficar de cabelo solto pra não cair cabelo, né? Na comida, já pensou? Não é porque é pra gente que a gente vai comer aqui, né? Que eu não vou botar uma touquinha pra evitar de cair cabelo. E, gente, sabe o que é que eu e o Pepe estavam conversando mais cedo? Na hora que ele chegou do trabalho? Sobre o quanto, assim, que a nossa vida mudou, sabe? Graças a Deus, depois que a gente chegou aqui em Fortaleza. Quando a gente morava no Piauí, nossa, a gente passava muita perreia, gente. Muita perreia mesmo. Teve uma época... Assim, teve uns momentos bons, claro, né? Só que teve época que a gente passou por momentos muito difíceis. Essa touca aqui tá... Ah, meu Deus, essa touca toda rasgada. Vou trocar. Teve momentos que a gente passou, assim, muito difícil mesmo, sabe? É... Teve uma época... Oi! Tá dando... O que foi? Tô, a de outra. Foi, meu Deus, vai botar a outra. Ih, gente, teve momentos, sabe, da gente? Que a gente passou, assim, muita perreia mesmo, sabe? É, tipo assim, de Pepe ir trabalhar... E a gente... Eu só fazia o almoço quando ele fizer o dinheiro, sabe? Porque, tipo, não tinha nada pra gente almoçar. E Pepe ia trabalhar. Aí, se ele fizesse... Aí, ele comprava o almoço. Aí, quando tinha dinheiro, ele não conseguia fazer, sabe? Aí, eu ia almoçar lá na minha mãe. Às vezes, fazia pouco dinheiro. Aí, juntava todo mundo, sabe? Tipo, eu, minha mãe. Aí, a gente fazia um almoço, assim, simples. E era assim, sabe, gente? E, assim, eu não reclamo do que eu passei. Das coisas que eu passei. Porque eu acredito que tudo na vida da gente é aprendizado, sabe? Pra nos tornar mais forte. Mas foi assim. Então, por isso que eu sou muito grata, sabe? A Deus por... Por ter feito... Por tudo, gente. Por tudo. Por eu ter vindo pra Fortaleza. Pelas coisas que a gente passou. Porque nos fortaleceu. E é isso, né? Então, eu sou muito grata. Muito grata mesmo. Graças a Deus, esse ano a gente vai... Mais um ano que a gente vai conseguir fazer nossa ceia, né? Comemorar. Porque Natal não é Papai Noel. Natal é o nascimento de Jesus. Então, a gente tem que comemorar, né? Fazer ali uma comemoraçãozinha, né? E é isso. Agradecer a Deus pela vida. Por tudo. E é isso. Agora que eu já botei minha touca. Minha touquinha de guerra. Eu vou começar a fazer. E vou mostrando tudo pra vocês. Olha só, gente. Aqui foram minhas compras, né? Pra fazer a ceia de Natal. Tem batata ainda na geladeira, né? Que eu comprei também batata. Eu comprei refrigerante. Arroz, essas coisas tem aqui em casa. O leite condensado também tem. Aí eu só precisei comprar essas coisas aqui mesmo. Comprei bacon. Ó, aqui esse pedacinho aqui, gente. Deu R$9,92. O quilo aqui tá de R$32,00. Aí eu comprei também, ó... R$20,00 de queijo mussarela. O queijo mussarela aqui, o quilo, tá de R$33,00. Comprei também presunto de... Aqui é presunto suíno. Esse presunto é muito bom. É... R$15,00, né? O quilo tá R$22,00. Comprei também... É... Carne moída. Aqui tem R$21,00 de carne moída. Ó. Aí comprei um frango inteiro. Olha só, gente. R$26,00. Um peru, R$300,00. Então imagina. Deus me livre. Comprei calabresa também. Foi R$6,50. Uma calabresa. E comprei também massa de lasanha pra poder fazer, né? Massa de pastel. Massa de pastel e lasanha, na verdade. Depois que eu aprendi a fazer lasanha com a massa de pastel, eu só quero fazer com ela. Aí foi R$8,00, se não me engano, a massa de pastel. Olha só, gente. Aqui eu já limpei o frango. Eu vou botar a vinagre em cima, sabe? Porque a gente, eu sou assim, um pouco fresca com o cheiro do frango. Aí depois eu vou e lavo. Aí vou deixar aqui o vinagradinho um pouquinho. Aí pra temperar, o que é que eu vou fazer? Deixa eu ligar aqui o fogo. Eu vou botar... Vou derreter aqui a manteiga. Quem tem azeite, né? Quem quiser botar azeite, óleo, enfim... Eu vou botar a manteiga, porque eu acho que vai ficar mais gostoso. Aí eu vou botar aqui, ó, uma colher bem cheia e meia de manteiga pra derreter. Vou deixar derreter aqui essa manteiga. Mas assim, eu vou fazer do meu jeito, sabe? Aí a pessoa vai fazer do jeito que gosta. Aí nessa vasilhinha aqui... Eu vou botar... Eu vou espremer dois limão. Eu vou espremer, gente, dois limão aqui dentro. Aqui já derreta, tá quente. Eu não sei se dá pra botar a maionese, porque eu já vi vocês comentando que a maionese fica muito bom no frango, né? Mas assim, eu nunca fiz. Aí eu tenho medo de botar... E a gente não gostar, sabe? Então eu vou fazer assim, meio que do jeito que eu sempre faço. Ó, eu espremi aqui dois limão. Vou pegar aqui uma colher pra tirar a semente. Ó, eu tirei aqui a semente. Aí, gente, eu vou botar aqui um pouquinho de chimichurri. Acho que é assim que fala, né? Esse tempero aí eu queria páprica defumada também, mas acabou. Aí eu vou botar aqui um pouquinho desse tempero. Eu vou botar também um sazon. Tô usando sazon de feijão, queria de carne, mas não tem. Aí eu vou botar com esse de feijão mesmo. E pra mim não tem diferença, gente. Ele tem um saborzinho bem gostoso. Aí eu vou também botar aqui... Eu vou ralar dois... Deixa eu ver. É, esse daqui o dente é bem grande. Eu vou ralar dois dentes de alho também. Ó o tamanho do dente desse alho, gente. Enorme. Aí eu vou... Vou ralar ele aqui. E eu acho assim que o alho ralado, gente, é muito... Sei lá, ele parece que dá mais sabor, sabe? Eu prefiro ele... Eu até tenho aquele alho que já é triturado, né? Que a gente compra triturado. Mas eu não gosto muito, não, pra ser bem sincera. Não tem comparação com esse daqui raladinho, sabe? Dá mais trabalho. Mas em compensação fica muito mais gostoso. Aí eu vou ralar ele aqui bem raladinho, ó. E o cheiro que dá, né? Hum, com limão. Eu já tô salivando. Ai, ai. O pepê diz que não vem a hora de chegar amanhã. Pra poder começar a comer. Aí eu vou adiantar, porque se eu fosse temperar esse frango aqui amanhã... Aí, gente, eu não ia pegar tanto sabor, né? Aí eu preferi temperar assim. E ano passado eu inventei temperar em cima da hora, gente. A gente foi comer tão tarde. Aí eu vou... Esse é o que eu fiz fazer diferente, né? Adiantar aqui o processo. Vou ralar aqui. Aí eu vou botar a manteiga aqui. Vou botar o sal também. Eu tenho que ter cuidado com o sal, porque eu confesso que eu sou... Eu tenho a mão um pouco pesada pra sal, sabe? Pronto. Aqui eu já ralei. Vou lavar esse negocinho. Esse negocinho aqui, gente, de ralar o ar, eu comprei ele na Casa Freita. Eu acho que foi R$3,00. Olha, tão bonitinho, né? Aí eu vou botar aqui também a manteiga derretida. Vou botar o sal também. Eu vou botar assim, ó. Meia colher. Porque eu não sei se é muito, se é pouco, né? Vou botar aqui mais um pouquinho. Aí eu vou vendo. Aí eu vou misturar aqui. Vou botar também um pouquinho de colorau. E esse vai ser o tempero que eu vou botar no meu frango, gente. Bem simples, né? Mas eu acredito que... Ui! Que vai ficar gostoso. Ó, vou botar aqui um pouquinho de colorau. Talvez esse vídeo fique longo. Mas aí vocês dizem que gostam de vídeo longo. Então vocês assistem, gente, até o final. O processo aqui da minha ceia. Ó, aí vai ficar um temperinho assim. E tá muito cheiroso. Aí eu vou lavar aqui o frango, gente. Vou botar ele nessa... Ele nessa travessa aqui, nessa forma. E vou botar no papel alumínio, né? Porque aí eu só assa amanhã. Quem ri do meu frango não vai pro céu, viu? Gente, olha só onde ficou esse frango. É porque... Eu não sei se era pra botar ainda. Faltou um palitinho aqui. Eu vou botar um palito aqui. Meu frango... Eu gastei uma caixa de palito, quase. Nesse frango. Porque eu quero que ele fique todo firminho, sabe? Aí eu botei o bacon pra dar sabor. Vocês me disseram que era pra botar bacon. Eu espero que seja assim. Aí eu espetei e deixei as pontas tudo assim de fora. Porque do jeito que eu sou, é capaz de esquecer algum palito, né? Aí eu deixei eles bem assim pra fora. Botei um pedaço... Gente, eu tô salivando. O cheiro desse frango. Aí eu botei um pedaço de bacon aqui também. Amarrei as pernas dele, ó. Espetei aqui a... A asa, né? E ficou assim. Eu ia botar dentro daquela outra travessa. Mas aí eu resolvi deixar nessa daqui. Que é a que vai pro forno. E aqui ainda falta também, gente. Eu botar batata, sabe? Eu vou botar umas rodelas de batata. No fundo da forma, sabe? E vou botar o frango em cima. E vai ficar uma delícia. Depois que tirar aqui esses palitos, gente. Vai ficar uma lindeza. E o sabor, com certeza, vai ficar incrível. Porque tá muito cheiroso. Muito cheiroso mesmo. O que vocês pudessem era sentir o cheiro desse frango. Gente, eu tô aqui igual louca. Pesquisando em tudo que é canto. Se esse frango tá certo. Eu mandei aqui pras amigas minhas. E elas tão tudo rindo do frango. Mas, gente, eu acho que é assim. Porque eu pesquisei. Eu acho que é assim. Só que, tipo assim, tem gente que bota um pedacinho menor, né? Ai, não sei. Vai assim pro forno. Eu espero que dê tudo certo. Espero que esse bacon não vire cavão. Porque o tempero tá gostoso. Eu espetei o frango todinho só pra poder o tempero entrar bem. Botei dentro do frango. Tomara que dê tudo certo. Aí, tão tudo aqui mandando mensagem de mim, gente. Tudo mandando mensagem de mim. Mas o frango vai ficar uma delícia. Ele tá lindo. Aí, eu vou mandar pra elas aí, ó. Tá vendo? Meu frango. Deixa limpo do meu frango. Meu frango tá lindo, maravilhoso. Uma delícia. E sabe de uma coisa também? Eu ia cortar as batatas. Já deixar tudo rodar e alinhar agora. Só que aí eu tô com medo delas ficarem pretas. Não sei se elas ficam pretas, né? Porque às vezes a gente descasca a batata e ela fica preta. Aí, eu tô com medo. Então, eu não vou descascar agora. Vou descascar amanhã. Amanhã eu corto tudo de bonitinho. Boto na forma rapidinho, né? Isso é coisa rápida. E deixo isso pra amanhã. Vou fazer isso não. Porque vai que eu estrago as minhas batatas. Aí, eu vou botar aqui o papel alumínio. Vou botar na geladeira. E vou cortar aqui o bacon, a calabresa. Eu já vou deixar cortadinha pra poder fazer a farofa amanhã. A farofa vai fazer isso amanhã. E vou fazer o quê? Vou fazer a carne moída. E vou começar a fazer as sobremesas. E vou fazer as sobremesas. E vou fazer as sobremesas. E vou fazer as sobremesas. Tchau. Pronto, ó. Terminei aqui de cortar o bacon e a calabresa. Não sei se foi muito, gente. Vou ver amanhã, mas também murcha, né? Aí eu cortei aqui tudo bonitinho e amanhã eu faço a farofa, porque tenho medo também de ficar murcha, sabe? Aí amanhã eu faço a farofa. Rapidinho faz, né? Farofa é coisa rápida. E agora bora lá fazer a carne moída da lasanha, que eu também já vou deixar pronta. Botei aqui um dentinho de alho ralado, vou botar um pouquinho de óleo. Aí eu vou deixar dourar, sabe? Vou dar uma mexidinha aqui e vou deixar dourar. Aí depois do alho dar uma boa dourada, eu botei aqui a carne moída e vou deixar soltar toda a água. Pronto, ó. Aqui a carne já secou. Aí eu vou botar meio... Botei aqui, ó. Meio... É que nó de carne, sabe? Tem gente que não gosta de botar. Quem não gosta, eu não boto. Eu tô mostrando aqui pra vocês o jeitinho que eu gosto de fazer, tá bom? Ó, aqui a carne tá bem sequinha. Aí eu vou botar também... Deixa eu pegar aqui meu temperinho. Ó, vou botar aqui um pouco de chimichurri. Só um pouquinho mesmo, ó. Vou botar também um pouquinho de extrato de tomate. Esse aqui é maravilhoso, gente. Nossa, é perfeito. Você não precisa nem botar colorau. Sabe que ele já deixa a carne bem vermelhinha. Aí vou botar água também, ó. E vou acertar o sal. E sabe uma coisa que eu também amo botar na carne moída? É ketchup, sabe? Nossa, eu já acho que dá, assim, todo um diferencial. Só que aí eu não tenho. É por isso que eu não vou botar. Mas só assim tá ótimo. Eu não boto cebola, cheiro verde, essas coisas, gente. Porque aqui em casa a gente não gosta. Aí eu sempre tempero a carne moída desse jeito. Fica uma delícia. Aí agora, o tempo que a carne moída tá ali terminando de cozinhar, eu vou começar a fazer o pudim. Eu vou botar aqui. A gente vai fazer um pudim pequeno mesmo, né? Não vou fazer tão grande, não. Eu vou botar uma caixinha de leite condensado. Deixa eu jogar aqui. Ó, vai uma caixinha de leite condensado. Aí você espreme bem pra sair tudo, tudo, tudo. Aí eu vou botar também a mesma medida de leite. Ó, eu abro aqui a caixinha. Afimara, eu acho que uma das coisas também que não pode faltar na ceia é o pudim, né? Porque, nossa, uma delícia. Aí eu boto aqui a mesma medida de leite. E eu achando que eu tinha leite, sabe? Porque eu tava pensando de fazer... Eu tô pensando se eu faço o bolo ou então eu faço... É um pavê de chocolate, sabe? Tô na dúvida ainda, mas eu acho que eu vou acabar fazendo um pavê porque eu acho que é mais fácil, mais rápido. Aí eu nunca fiz pavê no Natal, então eu tô pensando de fazer. Aí eu botei aqui, gente, dois ovos, ó. Dois ovos inteiros. Aí eu vou bater... Eu vou bater, vou fazer o caramelo também pra poder já botar o pudim no forno. Carne moída pronta. Olha só, gente, que lindeza que ficou essa carne moída. Delícia. E eu fiz assim ela sem muito molho, sabe? Porque amanhã eu vou comprar um molho pra poder botar. Aí eu já tô aqui fazendo também a calda do pudim. Caramelo pronto. Já passei aqui na forma, ao redor da forma, né? Aí agora eu venho aqui com a base. Que pra quem não gosta de pudim furadinho, tira a espuma. Mas aí vai com espuma mesmo. Aqui vai espuma com tudo. Aí, gente, eu vou botar no forno em banho-maria. Olha aqui, eu botei aqui no banho-maria. Aí agora eu vou ligar o forno. Eu não pré-aqueci o forno, não. Mas se você quiser pré-aquecer, pode pré-aquecer. E eu vou botar aqui, gente, em 240 graus. Porque esse forno aqui, ele é bem potente. E agora bora lá pro creme do pavê. Que vai ser... Eu vou fazer o mesmo creme que eu faço com meus bolos de pote, sabe? Vou botar aqui uma caixinha de leite condensado. Uma colher de amido de milho. Meu chocolate em pó só tinha duas colheres. Aí eu vou botar aqui... Botei duas colheres também de achocolatado, né? Porque o chocolate mesmo tinha pouco. Aí agora eu vou misturar aqui os ingredientes secos com leite condensado. E vou botar também, ó... Uma caixinha de creme de leite. E a mesma medida do leite condensado, eu vou botar de leite. E agora eu vou misturar tudo. Vou ligar o fogo, fogo médio, abaixo. Mexendo sempre até engrossar. Recheio pronto. Olha só como é que ele tá. Eu vou deixar assim, sabe? Eu não vou deixar ele engrossar muito, não. Vou deixar ele assim mais cremoso mesmo. Vou desligar aqui o fogo. Aí vou continuar mexendo aqui, porque a panela tá quente, né? Aí se não, queima o fundo. E eu vou deixar esfriar assim só um pouquinho, sabe? Pra eu poder já montar. Eu não vou deixar esfriar total, não. Eu vou montar ele quente ainda, sabe? Eu comprei as bolachas. Só que eu comprei aquela bolacha mesmo... Tem gente que faz com aquela bolacha champanhe. Acho que é assim que fala. Eu vou fazer com a normal mesmo, gente. Ó, eu vou fazer com essa daqui. Essa maisena mesmo, a tradicional. E agora vamos pra montagem do pavê. Que na verdade é pra comer, né? Que eu não sei porque que o nome é pavê. Mas enfim. Eu fiz aqui uma camada de recheio, né? Botei a bolacha. É pra molhar. E aí o menino fazia zoada ali, conversando. É pra molhar a bolacha no leite. Só que aí, gente, eu não tenho mais leite. Eu não vou molhar com água, né? Aí como o recheio ainda tá quente, então eu acho que dá certo. É só pra amolecer a bolacha, né? Aí eu vou fazer assim. Eu vou botar aqui mais uma camada de recheio, uma camada de bolacha, até acabar o recheio. Vou fazendo assim. Sabe que nem montar uma lasanha. E agora o resultado final do meu pavê. Olha só como foi que ele ficou. Ficou até bonito, né? Raspei aqui o chocolate em cima, ó. E ficou assim, gente. Ficou uma delícia. Botei essas raspinhas aqui pra decorar, né? Também pra dar um saborzinho a mais. E agora eu vou deixar esfriar, né? Um pouquinho pra eu poder botar na geladeira. Meu pudim também tá quase lá, ó. Já tá começando a adorar. Eita, não bota a mão, não. Bote não, a mão não que tá quente. Aí já começou aqui a adorar, daqui a pouco tá pronto. Aí o que é que eu vou fazer, gente? Eu vou... Quando esse pudim ficar pronto, aí eu vou deixar ele no forno mesmo. Amanhã que eu vou botar ele na geladeira. Aí eu vou botar a carne moída também na geladeira, né? Hoje, porque eu tenho medo de azedar. O pavê também vai pra geladeira hoje. Aí o arroz eu faço amanhã. A farofa também amanhã. Montar a lasanha amanhã também. E eu tô com a questão de chocolate. Eu tava comendo chocolate. E o que mais, gente? E o frango, né? O frango também vai pro forno amanhã. E é isso. Então já adiantei aí bastante coisa, né? Bastante coisa foi adiantada. Porque ano passado, menina, foi um sufoco. A gente comeu super tarde. Eu fui tomar um banho, assim, nas carreiras. Então esse ano eu quero que seja diferente, se Deus quiser. Como adiantei essas coisas, aí de manhã eu já boto o frango no forno. Né? Assim, num certo horário, muito cedo, não. Boto o frango no forno. Vou botar as batatas embaixo, né? Boto o frango no forno. O pudim eu vou botar na geladeira, né? Amanhã. Montar a lasanha. Quando tiver mais próximo, assim, do horário da gente já botar ela no forno pra gratinar. Mas aí eu vou gravar pra vocês também, tá bom? Só que vai ser num vlog que eu vou gravar amanhã. Vai ser em outro vlog, não vai ser nesse. Porque eu quero gravar outro, assim, mais organizado. Quero tomar um banho, esse bem tomado, né? Porque ano passado foi banho nas carreiras. Quero me ajeitar e gravar pra vocês. Gitar as crianças, gravar também. Né? Mostrar o look de todo mundo, do maridão. E é isso, gente. Eu quero que seja assim. Se Deus quiser, com muita paz, amor, harmonia. Em nome de Jesus, muita saúde, né? Também. Enfim, meus amores. E agora eu vou encerrar esse vídeo por aqui. Porque não tem mais nada assim pra me fazer, né? Então eu vou encerrar por aqui. Muito obrigada por tudo, pela companhia, por assistir até o final. Se gostou, já deixa bastante like. Se não se inscreveu, se inscreve. Eu chamo a harmonia pra finalizar o vídeo. Vem, Dom. Vem, Tatá, finalizar o vídeo. Vem, não, Dom. Quer. Dom não quer, não. Quer? Eita. Lá vem todo mundo. Todo mundo, peraí. Calma aí. Vem pra cá, Dom. Deixa o like. Se inscreve no canal. Ativa o sininho. Dá as notificações. E é isso. Super beijo. Fiquem com Deus. Tui. Calma, calma aí. Calma aí, Tatá. Tatá é apressado. Fiquem com Deus e até a próxima. Todo mundo tá a mão junto aqui. A mão junta. Tui.